Antes de cantar essa música aqui, eu queria ver como é que vocês fazem o estilo. Eu vou cortar até três, aí todo mundo faz... Eu queria ver como é que funciona com vocês, tem maior curiosidade. Na boa. Mildinho, Mildinho. Mildinho. Um, dois, três. Por que todo mundo ficou quieto? Abaixo. Fala baixinha que ninguém pode saber que a gente tá aqui. Vamos com a calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir. Você me olha a modos leves pra me seduzir, acende a luz pra ver que deseja em minha cara. Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir. Se alguém nos pega... E nas cima dessa viagem... Nósurre sempre não pode pegar você. Você me olha a moda, tem que ser devagar que você. Ai, é outra dimensão, quatro paredes e nós dois... Tete a tete. Cara na cara, é na pete, o homem, a fofefe, você cara se solta, se mutava, viaja E não me chamou caro, você é a sua filha, vou me pular, cara na cara Cara na cara, é na pete, o homem, a traffe, você cara se solta, se mutava, viaja Obrigado, Rio de Janeiro! 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 Obrigado, Rio de Janeiro!